Bom, a Prefeitura disse que as cirurgias de pessoas já internadas nas unidades de saúde não foram suspensas não e que os equipamentos de proteção só devem ser usados pelos profissionais de saúde no atendimento direto com o paciente com suspeita de coronavírus. A Prefeitura também disse agora há pouco que os 30 leitos do Hospital Ronaldo Gazola para a Covid-19 já estão com respiradores instalados. Edmilson Ávila, a gente vem falando muito sobre hospitais de campanha que estão sendo montados, equipados para atender a demanda de pacientes. Agora tem mais um, né? Então, Mariana, veja como tudo isso está interligado. Eu mostrei aqui, nós vamos acompanhar a nossa curva de casos. Isso está muito interligado com a nossa superlotação. Se a gente tiver muitos casos, mas com vários hospitais, com muita gente para atender... Já estão lotados. É diferente, mas o nosso caso é que a curva cresce e nós temos pouco a oferecer. Então, o que há neste momento já? Nós temos o Secretário de Saúde já falou, nós temos 40 leitos neste momento para oferecer no Estado. E mais a Prefeitura que tem mais 10 e 6 estão ocupados. O fato, neste momento, gente, é que hospitais de campanha podem desafogar os grandes hospitais. Então, a Prefeitura já anunciou e mostramos aqui o primeiro hospital de campanha lá no Rio Centro, que deve ser já para a próxima semana. Eles começam a preparar tudo isso, mas leva um tempo ainda que precisa de profissionais. Depois, um outro hospital de campanha, o Prefeito anunciou que será ao lado do Pedro II lá em Santa Cruz. Há um grande terreno lá, mas já está pronto? Não, ainda vai precisar ser montado e dependendo dessa curva de casos. O Estado também vai ter lá na Barra da Tijuca 1 e está anunciando para a Baixada mais 2. Mas tudo isso, gente, por isso nós estamos aqui cobrando e correndo, porque tudo isso ainda vai ser montado. E os leitos agora, Mariana, importante, para a próxima semana, aí sim, são leitos, segundo o Governo do Estado, já vai anunciar um hospital com mais de 70 leitos. Niterói, hein? Niterói, onde morreu um paciente que ainda aguarda a contraprova do exame para coronavírus, adotou uma série de medidas para diminuir o contágio, incluindo a proibição de circular nas praias e também nos calçadões. Em Icaraí, praia vazia. Um cenário atípico para uma quinta-feira de sol. Antes das seis da manhã, 60 agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar já orientavam as pessoas a não ficarem na praia. O decreto, publicado hoje no Diário Oficial, cita a proibição da permanência nas praias da região oceânica e da Baía de Guanabara. Mas a Prefeitura de Niterói decidiu proibir também a circulação no calçadão e na areia, para evitar aglomerações. Os países e cidades que foram enérgicos, duros, nesse início do ciclo epidêmico, para evitar a propagação do contágio, foram os países que evitaram mortes. Então essa é uma ação para salvar vidas. Com o fechamento das academias e muita gente trabalhando em home office, esse número cresceu exponencialmente. Some-se a isso ao fato de aqui ser o ponto em que nós detectamos os primeiros casos de coronavírus. E também ter uma população idosa bastante volumosa. Então pra nós esse ponto é muito importante. Por isso começamos por aqui. O trabalho começou por Icaraí, mas a ideia é que até o fim de semana, cerca de 15 praias da região já estejam com acesso bloqueado. Aqui na praia de Icaraí, a gente vê que apesar do decreto, tem gente que continua se exercitando no calçadão. A Prefeitura diz que nesse primeiro momento, a ideia é recomendar fazer uma orientação, para que as pessoas não fiquem na praia, mas que a longo prazo, quem descumprir essa medida, pode ser levado para a delegacia. Existe a possibilidade da prática em tese de duas infrações previstas no Código Penal. Que é a infração de medida sanitária preventiva, que a pena pode variar de um mês a um ano, e desobediência à ordem legal de funcionário público, que a pena vai de 15 dias a seis meses. Niterói tem seis casos confirmados. Todos são importados. Foram trazidos por pessoas que viajaram ao exterior. Os pacientes estão isolados em casa. O prefeito de Niterói já tinha determinado o fechamento de shoppings, centros comerciais, restaurantes e clubes. Estão fechados ainda escolas, parques e praças e pontos turísticos, como o Museu de Arte Contemporânea. São medidas até o dia 6 de abril, porque essas três semanas são críticas para a propagação do vírus e evitar dessa forma o contágio de muita gente e a sobrecarga do sistema de saúde. Evitar aglomerações e sempre estar se higienizando. Acho que o coronavírus não é brincadeira. A gente tem que levar isso a sério. Uma telespectadora enviou um vídeo da abordagem de policiais na praia de Caraí para pedir a um idoso para sair da rua e voltar para casa. Veja só. Olha aqui. Pararam duas polícias aqui e estão olhando para aquele idoso lá, que está tentando atravessar aqui. Olha aqui. Eles estão... Os três estão de olho no idoso. Vamos ver se eles vão chamar a atenção. Vamos ver se eles vão... Fechou o sinal agora. Vamos ver se ele vai ser chamado a atenção ou não. Olha. Chamou a atenção do idoso. Chamou a atenção. Estão falando com ele para ele ficar em casa. Eu ouvi daqui. A Lívia Torres ainda está em Niterói. E conta para a gente se a população está colaborando ou não com a Prefeitura para evitar aglomerações na praia e no calçadão em Caraí. Lívia, boa tarde para você. Oi, Mariana. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo. Olha, para uma quinta-feira ensolarada, a praia está bem mais vazia do que o habitual. Mas o que a gente pode ver nesse momento, já passa do meio-dia, é que ainda tem gente circulando tanto no calçadão quanto na areia da praia. A movimentação é bem menor, mas ainda tem gente sim. Nós vimos ainda há pouco pessoas fazendo exercícios nos aparelhos do calçadão. Também vimos pessoas mergulhando no mar. Quando nós chegamos aqui, perto das seis horas da manhã, a abordagem dos guardas municipais e da Polícia Militar foi um pouco mais enérgica. Eles estavam orientando de fato para que as pessoas saíssem da praia, saíssem do calçadão para evitar essa aglomeração. Agora, meio-dia, já passaram algumas horas depois que isso aconteceu. A gente percebe que apesar de esse decreto ter sido publicado hoje no Diário Oficial do Município, o que está acontecendo é uma espécie de apelo. Eles dizem que estão recomendando, orientando para que as pessoas saiam, mas que isso ainda não vai ser uma obrigação nesse primeiro momento até que as pessoas se acostumem com esse decreto. Eles não deram prazo para que as pessoas se acostumem, mas, como ouvimos aí na fala da delegada, se isso demorar muito a acontecer, essas pessoas podem, inclusive, serem levadas para a delegacia, conduzidas para a delegacia. Mas no momento que a gente vê aqui é praia bem mais vazia, mas ainda há gente circulando por aqui. Mariana. É, acabou de passar um ciclista aí pela frente da câmera ali. Vem mais cedo a gente conversou, né, desse ponto. Havia muitos atletas jovens compartilhando equipamentos de ginástica. Um saía, o outro botava a mão no mesmo lugar e assim vai. Perigoso, né, Edmilson? Você conversou com o prefeito, o que ele diz? Mariana, eu conversei com o prefeito porque algumas pessoas chegaram a falar, poxa, mas eu estou indo para o ar livre, vou só dar uma caminhada, isso não vai oferecer risco nenhum. E eu perguntei isso ao prefeito porque até essas pessoas estavam sendo recomendadas a sair, a voltar para casa. O prefeito me disse o seguinte, lá em Caraí, ele está tomando isso como números oficiais, há 25% de idosos. Portanto, só essa caminhada, descer pelo elevador, esse encontro com outras pessoas, é expor ainda mais pais e avós ao risco. Então, por isso, ele vai começar a ampliar ainda mais, já nos próximos dias, lá todo esse isolamento em Niterói. Próximas medidas para Niterói, fechamento de bares, fechamento de academias e fechamento também de salões de beleza, Mariana. Edmilson, e na Saara, hein? Será que diminuiu o movimento na Saara, local de mercado popular enorme, tradicional do Rio de Janeiro? Vou conversar com a Larissa Schmidt ao vivo. Larissa, conta para a gente. Boa tarde. Oi, Mariana, boa tarde para você. Eu estou aqui entre a Buenos Aires e a Regente Feijó, numa praça com espaço aqui para eu ficar sem ter um contato próximo com as pessoas. Mas olha aqui um trecho da Regente Feijó, o que a gente vê? Muita gente circulando, em alguns momentos uma aglomeração maior do que essa. Conversei com alguns lojistas, é ínfima a redução de trabalho deles de uma hora, os profissionais continuam chegando para trabalhar, os lojistas, os empregados que trabalham aqui. A gente tem, lembra que no governo do Estado e também no município do Rio de Janeiro, não houve uma determinação de fechamento do comércio, com exceção dos shoppings. O comércio de rua não houve essa determinação. Obrigado.